NERD! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e vamos bater um papo maluco sobre algumas reflexões inspiradas em Boku no Hero Academia, fazendo aqui um desenho do Midori Aizuku. Vamos, que tal? Eu acho que é uma boa ideia, né? Cuidado que tem alguns spoilers aqui dos primeiros episódios do anime. Então, se você nunca viu nada, tá aguardando pra ver, pula esse vídeo ou multa, sei lá, faz o que você quiser. E, gente, essa aqui é a série de retratos que tá sendo feita como um esquenta pro nosso curso de desenho, focado na introdução dos fundamentos, utilizando a cabeça humana como assunto pra gente começar a aprender a desenhar. Então, é uma série de retratos justamente porque aqui o foco vai ser o rosto, né? Os elementos do rosto e o estilo desses personagens. E como tendo um entendimento dessa base, desses fundamentos, você consegue desenhar qualquer estilo e qualquer coisa, né? Basicamente. Então, vamos nessa, pessoal! Primeiro tema aqui, eu separei alguns temas que são como se fossem aqui algumas... Algumas frasezinhas, né? Que são coisas que eu acredito e eu quero tentar explicar pra vocês como eu acho que elas funcionam, né? Mas lembrando, isso daqui é só, novamente, uma reflexão maluca, eu posso estar completamente errado. Então, a oportunidade é perfeitamente inútil sem o esforço correspondente do indivíduo agraciado. Então, a gente vai estudar essa frase um pouquinho mais pra frente. No estudo do marketing, pessoal, tem aquela ideia muito legal de fatores internos e externos, né? Internos, normalmente, à empresa e externos à empresa. Tudo que é interno à empresa são aquelas coisas que você consegue controlar, né? O número de funcionários, o horário da entrada deles, o tipo de máquina que tem lá dentro. E fatores externos são aqueles fatores que definem também como a empresa vai atuar, mas ela não controla, né? Como, por exemplo, a situação do mercado, o valor do dólar e coisas assim, né? Ambos lados são importantes pra uma empresa ter sucesso, né? Você tem que fazer os seus fatores internos se adequarem aos externos pra você conseguir produzir algo de verdade no mundo real, né? A vida não é feita sozinho, né? Tem todo um contexto que a gente precisa trabalhar junto, né? E as oportunidades que recebemos na vida são parte, muitas vezes, desses fatores externos que precisam existir ali pra nos moldar, pra que a gente possa reagir da melhor forma, né? Pra ter algum tipo de sucesso ali. Então, você não escolhe, muitas vezes, as oportunidades que aparecem pra você. As oportunidades parecem que são fatores externos, fatores incontroláveis, né? Então, é importante a gente ficar de olho pra isso, porque realmente são coisas que não vão depender sozinho, né? Da nossa vontade. Então, hoje com acesso à internet, né? O contexto de oportunidades muda bastante, né? Inclusive, a de fazer sucesso com o canal no YouTube, mostrar sua arte pro mundo e oferecer produtos digitais, que é o meu caso aqui, né? É a minha solução que eu encontrei pra tentar utilizar essa oportunidade de poder conversar com tanta gente ao mesmo tempo, né? Como são vocês aí, que estão do outro lado da telinha. O número de pessoas com acesso a essas ferramentas também aumenta bastante, né? Mas, se você parar pra pensar, né? Quantas pessoas realmente estão produzindo, de fato, pra internet, né? Hoje tem muito mais gente, especialmente com o YouTube, né? Mas, ainda assim, a maior parte de acesso na internet é de consumidores, né? São de pessoas que assistem, que consomem algum produto, algum conteúdo visual, ou uma história, ou um filme, ou Netflix, ou não sei o quê. A utilização da internet ainda tende a ser mais passiva. Por mais que a gente ainda tenha, hoje, a possibilidade de comunicar de volta, né? Não só de ligar a televisão e receber tudo, né? Ainda assim, boa parte da utilização da internet é passiva, né? As ferramentas estão aí, mas a iniciativa de produção é algo que nem todo mundo vai ter. Então, de qualquer forma, as oportunidades sozinhas não definem a possibilidade de sucesso, né? Elas são completamente inúteis sem a nossa iniciativa e esse esforço do indivíduo que tá tendo ali aquela oportunidade, né? Então, com a internet, em teoria, todo mundo que tem acesso ali a condições básicas e ferramentas básicas, como um computador, alguma coisa assim, teria, em tese, a oportunidade pra produzir um conteúdo digital de sucesso. Mas só isso não é suficiente, né? Só a chance de produzir não é suficiente, né? Comparando isso com Boku no Hero, o Deku não virou o Saitama, né? Depois que ele ganhou ali os poderes do One for All, One Might, né? Tanto que ele ainda teve que se provar antes disso tudo, né? Limpar aquela praia toda, né? Então, o esforço dele não foi só a condição pra que ele pudesse ter aquela oportunidade, mas também o esforço dele vai ser fundamental pra que ele faça bom uso daquela oportunidade que ele tem, né? Então, a função do indivíduo nunca pode ser negligenciada, né? A segunda reflexão aqui vem de mais uma frase maluca e essa frase é a ideia de que a sorte faz parte da equação, né? O que define qual contexto você vai encontrar, né? Em que ambiente você vai aparecer, quais vão ser os fatores externos a você e incontroláveis que vão te cercar, né? Quem você vai conhecer, quais vão ser o tipo de influência que você vai ter no seu ambiente, né? Tudo isso fica no campo dessa coisa incontrolável, né? E pra mim, isso tudo tem a ver com sorte, né? Toda essa parte que é incontrolável, que a sua vontade não tem muita definição, né? Isso pra mim, eu chamo de sorte e boa sorte é quando essas condições que você não controla de alguma forma te beneficiam, né? Falta de sorte ou azar é quando essas condições incontroláveis te prejudicam, né? Outra versão disso seria a ideia de algo muito improvável que acontece e te beneficia Isso seria, nossa, eu tive sorte, mas eu acho que não precisa ser improvável Se foi algo que você não controlou, foi algo que não dependeu de você, eu acho que já é uma espécie de sorte Por exemplo, chover ou não chover em um dia não é necessariamente um evento provável ou improvável Mas quando acontece de que você precisava sair e não choveu, você fica feliz e você teve sorte, né? Então eu acho que essa é a ideia aí, né? Então por mais que o esforço do Deku tenha sido fundamental pra que ele obtivesse os poderes, né? Ainda assim, ainda que a presença e a garra dele, a determinação dele fosse fundamental O encontro aleatório dele com o monstro que o Amai estava perseguindo foi fundamental Pra que isso tudo pudesse acontecer, né? E isso foi completamente independente da vontade do Deku Então esse elemento, esse é um pedaço da história que muda tudo, né? E se o Deku tivesse virado a esquina pra um outro lugar, ou algo assim, nada disso teria acontecido Então a sorte faz sim parte da equação do sucesso nessa história E também eu acho que nas nossas, né? Mas ela também não é a definidora, né? Não é a única coisa, né? A ideia de que aparecem várias oportunidades Talvez como a do Deku e a do All Might, eu não sei Mas eu tenho certeza que na nossa existência nem tudo precisa ser tão bombástico quanto isso, né? A gente, o número, acho que é um acúmulo de várias oportunidadezinhas que geram coisas interessantes pra gente Não necessariamente uma única oportunidade zona que aparece do nada E precisa de muita sorte pra acontecer, né? Tem muita gente que vive ainda nessa expectativa, né? De que quando que eu vou trabalhar com desenho? Quando algo incrível acontecer comigo? E não é, né? É só trabalho do dia a dia mesmo É a loucura de tentar se melhorar o tempo todo e mandar bala, né? E gente, a gente tá chegando na nossa última reflexão Espero que isso aqui esteja sendo interessante Eu tô fazendo aqui uns paralelos com o anime Mas realmente são reflexões que eu gosto de fazer, né? E tem a ver com um pouquinho de tudo isso que a gente faz aqui, né? Afinal de contas a gente não desenha motivado a nada, né? Então é legal ter coisas na cachola que desenha com certeza Além do desenho, muito além do desenho, né? E essa terceira reflexão é a ideia sobre o orgulho, né? E a ideia de que o orgulho somente é possível frente a um esforço Então vamos voltar um pouquinho, né? A primeira coisa que eu falei era que a oportunidade é inútil sem o esforço do indivíduo de volta, né? Então, exatamente, só a sorte não faz barco E essa era pra ser uma expressão, mas eu não sei se é não A segunda é que a sorte faz sim parte da equação Então, sem esses encontros aleatórios e incontroláveis A vida seria diferente, né? E o terceiro é que o orgulho somente é possível frente a um esforço E isso tem a ver com a minha certa rejeição de sorteios Não de fazer sorteios, adoro fazer sorteios e poder sortear coisas Mas eu odeio participar de sorteios, eu espero que eu possa explicar por que aqui Então essa última reflexão é sobre o orgulho É interessante que existem dois aspectos pra essa palavra, né? Normalmente eu sou tendencioso a pensar no orgulho bom, né? No orgulho do auto-reconhecimento, aquele que te motiva, aquele que te valoriza, né? Se você pesquisar nos Google aí algumas definições da palavra Você vai ver que uma delas é Grande satisfação com o próprio valor Olha que palavra Que definição bonita, né? O outro aspecto é a pessoa cheia de si, né? Vegeta, príncipe dos Saiyajins, arrogante Planeta Vegeta E eu creio que todo tipo de produção artística pede um momento de orgulho, né? Toda obra finalizada pede um momento de extrema satisfação com o próprio valor, né? Eu pelo menos tenho essa Essa é uma das emoções que me fazem voltar a desenhar sempre, né? Aquele reconhecimento do esforço E o reconhecimento do esforço não é necessariamente das outras pessoas, né? Porque às vezes a gente não vai ter esse Mas é o reconhecimento de ver um trabalho perfeito, né? E perfeito no sentido de feito até o fim, né? De concluído Porque perfeito, perfeito, né? Sinceramente, não dá Mas feito até o fim Você fazer um negócio ali que foi concluído Isso é, nossa Produtor de extrema satisfação com o valor próprio no nível máximo, né? E eu conheço muita gente na internet Pelo menos de venda de posts, de brincadeiras Eu não sei se é só brincadeira também Gente que relata que a única relação que eles têm com o próprio trabalho É uma de decepção e ou raiva, né? E eu imagino que isso seja terrível, né? E também me parece uma evidência de falta de experiência, né? De um amadurecimento ali Tanto dos fundamentos do desenho quanto de prática, né? Uma hora, depois de você começar a pegar o jeito daquilo que você quer fazer Daquilo que você gosta de fazer Você vai ter que sentir pelo menos algum orgulhinho Daquele trabalho que você tá concluindo, né? E eu sempre fui aquele cara que adorava os próprios desenhos, né? Inclusive os que estavam horríveis E a única coisa que me fez ser capaz de enxergar esses erros antigos É justamente melhorar e poder com um novo senso estético, né? Uma nova apreciação do olhar Ver ali atrás e perceber tudo que tava estranho naquele desenho velho, né? E esse é um dos maiores criadores de orgulho positivo pra mim, né? É a percepção da melhora com o tempo Esse pra mim ninguém supera, galera Porque, por exemplo, aqueles desenhos de remakes que eu faço aqui no canal São uma das formas de provar pra mim mesmo O que tem melhor acontecendo O que tem crescimento acontecendo Mas eu tenho que pegar uma faixa de tempo que seja significativa, né? Se você pegar um mês pro outro você talvez não sinta tanta diferença Mas se você pegar um ano pro outro, dois anos pro outro, quinze anos pro outro Você vai ver o que foi que você aprendeu nesse meio termo, né? Especialmente se você tá realmente já Há um tempo firme numa jornada de aprendizado séria com arte, né? Mas, veja bem, né? Na minha cabeça só dá pra existir esse orgulho quando há esforço, né? Por isso que a ideia de que aprender a desenhar é algo que necessita de esforço incrível Então poder ver que tem frutos desse esforço, né? Perceber os frutos dos seus esforços gera orgulho, né? E essa sensação de satisfação com o próprio valor só pode vir dessa percepção de mérito, né? De eu fiz por merecer Por isso que algumas frases, né? Pra mim não tem muito sentido A não ser que você queira dizer que é terrível fazer isso, né? Por exemplo, a frase Eu tenho orgulho de ser brasileiro Bom, imediatamente eu penso Poxa, morar aqui deve ser tão difícil É um trabalho tão árduo Que temos mérito só de estar vivos aqui nesse país, né? E de certa forma eu acho que eu concordo Agora, eu tenho orgulho de ser seu filho É muito difícil ter uma mãe como você Mas eu tenho orgulho, sabe? Essa frase pra mim não faz sentido, né? Porque a gente não poderia, pelo menos nesse meu conceito Ter orgulho de algo que foi definido pra gente também Sem nenhuma participação do nosso esforço Ou algo que é bom e a gente não precisa de esforço pra lidar, né? Então, se for algo simplesmente positivo A gente não tem que ter orgulho A gente pode ter, sei lá, gratidão ou alguma outra coisa Mas orgulho me parece a palavra errada, né? E voltando à questão dos sorteios É exatamente isso, né? A gente não poderia, pelo menos nesse meu conceito Ter orgulho de algo que foi definido pra gente Sem a participação do nosso esforço Sem a participação do nosso mérito Eu só posso ter orgulho daquilo que eu conquistei de fato, né? E a questão é que eu não posso também definir as coisas que me levaram a esse orgulho inicial Porque, lógico, eu não tenho como controlar também aqueles fatores que são externos a mim, né? Que são incontroláveis O lugar onde eu nasci, o país que eu tô, a minha família, né? Tudo isso são coisas que eu não escolhi e eu tive que conviver com elas, né? E o Deku tem todo o direito de ter orgulho do poder que ele conquistou, né? Pois ele não só o recebeu, né? Mas ele batalhou pra merecê-lo e também pra desenvolvê-lo, né? E isso é mais do que a maioria que simplesmente já nasceu com os poderes, né? Ainda assim, eles tiveram, né? Todo mundo que nasceu com poderes em Loco no Hero Academia Tiveram que ter uma vida ali, né? Pra entender e aperfeiçoar e descobrir os seus poderes Então, com certeza, eles também teriam como sentir orgulho Da forma como eles usam Talvez não de ter poderes, mas de como eles usam as suas habilidades, né? As suas particularidades E se você parar pra pensar Você acreditando ou não que existe dom Com a gente é a mesma coisa, né? Se a gente realmente acredita na ideia de um dom Então a gente não dá mérito ao nosso estopim inicial Mas a gente dá mérito ao nosso esforço, né? Então, de qualquer forma, o que importa é Onde há trabalho, onde há esforço, onde há evolução Há orgulho, há mérito E esse é o nosso desenho do Deco, pessoal Eu, Midori Aizuku de Boku no Hero Academia Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal Gente, fizemos aqui mais uma sessão de loucuras filosóficas Aqui nessa série de retratos Nos dias seguintes aí que vocês vão assistir Vai ter umas coisinhas um pouquinho diferentes Eu vou estar fazendo uma pequena viagem Mas eu preparei alguns vídeos, né? Não são vídeos de retratos que nem esse Mas são estudos, estudos de cópia, estudos de coisas interessantes Que eu tenho certeza que vocês vão gostar também Então é isso aí, galera A gente se vê no próximo Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí